Alexandre XRE300 E aí, você tem vontade de ter uma moto esportiva? Deixa a tua opinião aí nos comentários Olha aqui o exemplo, CBR Tranquilo, qual é teu nome? Teu nome? Teu nome? Divaldo Divaldo, tudo bem? Conhece o Clebson? Eu, Clebson Conheço ele Eu fui para os parceiros no Road Racer A turma é legal, viu? Aí é aquele salve para o meu amigo Eu, Clebson Barros Ele tinha uma XJ6 Agora ele está com uma Com uma Ninja 1400 cilindradas Aí, ronca, viu? É só o canto Eu, Clebson está com a Ninja 1400 cilindradas Uma moto é um espetáculo Viajou lá para o lado do Ceará Show de bola Eu gostaria de ter uma moto sim, esportiva Só para passear Final de semana Mas aí Eu não tenho dinheiro para isso, né? De manter mais de uma moto Ele sai muito caro O licenciamento, tudo Manutenção Mas se eu tivesse condições Teria sim Teria uma esportiva E teria essa aqui Essa trail XRE mesmo E ainda por cima Teria uma big trail Para fazer viagem Mas Nós temos que ser realistas, né? Minha condição financeira Não permite Tudo isso Poderia até comprar Uma moto dessa aí Uma CBR Uma XJ Me apertar e comprar Mas aí Eu ia ficar sem dinheiro Para passear Ia faltar dinheiro Para combustível O que é que adianta? Aí, no momento O cara ali Ele tem condições De manter essa moto Mas Ele não tem uma XRE Não tem uma mototrail Ele só tem aquela moto Muita atenção Ao mudar de faixa Eu olhei aqui no retrovisor E o cara vinha já Colado Aí, se eu Se eu me apertar E comprar uma esportiva Vou ficar apertado Endividado E não vou ter dinheiro Para estar passeando Viajando Aí É aquele negócio Você tem que Pesar Colocar tudo na balança E ver O que é que dá Para fazer Por exemplo Eu tenho um carro Um carro usado Aí eu tenho família Aí eu preciso manter o carro Aí eu tenho um carro E a moto XRE É pesado É pesado Se eu fosse ter uma moto esportiva Eu ia ter que dar fim O carro É vender o carro Comprar a moto Viu? Que ele ligou a seta Depois Ele primeiro mudou de faixa Depois ligou a seta O pessoal da igreja Aqui fazendo o trabalho Meu amigo Marcelo Faria Até sugeriu um vídeo Falando Sobre essa questão De mudança de faixa Um abraço Marcelo Faria Canal MF1000 Lá de Salvador Um cara íntegro Tem um canal lá do Salvador Que é safado Mas não é ele não Viu? Marcelo Faria É É É Cara O cara Da CBR 250R Tá filmando Vai Bora Hoje eu vou de 3 horas Não tem o passeio lá Né? É Vai ter Para a cidade Pronto Pronto Eu vou aqui Mais coque Para Para fazer o retentor Beleza Dá a suspensão Né? Vai lá Esse era um problema Que eu também Tinha com a Titãzinha É De vez em quando Tinha que trocar Retentor Da Da Bengala Porque o solo Aqui é muito irregular Os remendos Que tem na pista São Tem desnível Muito alto E quando você passa A pancada é grande Aí acaba estourando Os retentores Da Suspensão Dos amortecedores Dianteiros Aí a moto dele é esportiva É O amortecedor é firme E o pulso é pequeno Aí acaba Acaba estourando Não tem como E veio bem Acalhar Esse encontro Aí Já que eu estava Falando aqui De moto esportiva De ter moto esportiva Mas um detalhe A manutenção Com a suspensão Já que Nosso Brasil É mal cuidado Aí ele falou também Do Além da Motofest Já está acontecendo E hoje eu pretendo Dar uma passada lá Se Deus quiser Valeu Fui